A Cora Suave A Cora Suave, o Corpo Unido, desde ao florecer, sempre irá no mar, pra melhor viver, anos vividos, tu eras chamada, malhada do boi, o mesmo palhada, És cidade simples, mas que tens cultura, e o teu avanço, tua gente augura, em mil novecentos e sessenta e três, a emancipação, em verdade fez, Os nossos distritos, progredindo estão, prova do trabalho, da nossa alvear, rua alta, serra, que teu nome tem, terra de mirada, pelos que aqui vem, Terra de poetas, de boa, de curura, onde a nossa gente trabalha com fervura, O nosso guardado, de grande valor, tão bem conhecido, no exterior, Temos a cerâmica, de boa utilidade, um bom patrimônio, de nossa cidade, É de Pernambuco, um lugar brasileiro, cheio de esperança, e o amor divino, Passia, uma bandeira, com as cores do Brasil, passina, bela e altadeira, pra teu povo arruinar, Nossa liberdade, nunca irá faltar, se todos soubermos, nosso amor doar, Passia, uma bandeira, com as cores do Brasil, passina, bela e altadeira, pra teu povo arruinar, Nossa liberdade, nunca irá faltar, se todos soubermos, nosso amor doar, Passia, uma bandeira, com as cores do Brasil, passina, bela e altadeira, Passia, uma bandeira, com as cores do Brasil, passina, bela e altadeira, Passia, uma bandeira, com as cores do Brasil, passina, bela e altadeira, Passia, uma bandeira, com as cores do Brasil, passina, bela e altadeira, Passia, uma bandeira, com as cores do Brasil, passina, bela e altadeira, Passia, uma bandeira, com as cores do Brasil, passina, com as cores do Brasil, passina, Passia, uma bandeira, com as cores do Brasil, passina,